Das séries MMA não é kickboxing e por que Max Hollow é o número 1 da categoria e tá com o title shot, Calvin Catar atropelou o Gigastikaze no Fight Night desse sábado. A prova de que a surra era pra dois, mas o Georgiano a levou sozinho, foi que um dos jurados marcou 50 a 44 e os outros dois 50 a 45, ou seja, os mais bonzinhos viram 5 a 0 pro americano. E sim, Catar era zebra, zebraça, na proporção de 3 pra 1 até 4 pra 1 nas principais casas de apostas, mesmo sendo o mais bem ranqueado, claro, por causa do encaixe de jogo. Mas como isso tudo aconteceu se o Catar é pugilista e na teoria teria que encarar em pé o multicampeão de kickboxing pra vencer? No primeiro round, de fato, o Shikadze deu um azar danado, por que tava dominando as ações em pé nos dois primeiros minutos. E logo no momento em que achou a distância e começou a aterrissar mais, causar danos, escorregou. E aí a gente viu a diferença que faz ter 14 anos de MMA contra apenas 5. Por mais que o forte do Catar também não seja a luta agarrada, ele é faixa azul de jiu-jitsu, ele mostrou ter bagagem suficiente pra chapar as costas do rival no chão, né? Matar completamente o quadril do Shikadze. Não esmerilhou, é verdade, mas matou as costas, né? Ameaçou ali com estrangulamento e terminou o round montado. O segundo round, então, foi fantástico. Logo no primeiro evento do UFC de 2022, já é candidato a round do ano. No início, mais do mesmo. O Karateka dominou a distância com sua envergadura superior, atacando da média pra longa, né? Abusando do chute. A maré virou do meio pro fim, quando o bombardeiro de Boston sentiu o gosto do próprio sangue e fez o que faz de melhor, né? Partiu pra curta distância, pra briga franca, pro concurso de macheza. Num misto de frustração com cansaço, afinal, o Georgiano conectava de novo e de novo, e Catar sequer balançava. E ao mesmo tempo, o zumbi americano seguia marchando pra frente, e isso exigia do Giga movimentação constante e muita troca de base, porque pra ele não é jogo ficar num infight que mate os seus chutes. Chicard se desacelerou e passou a engolir golpes limpos. Aí, duas cotoveladas rodadas, um upper, uma joelhada e uma queda no fim do round viraram placar. Nesse momento, o Rafael Cordeiro pediu o uso dos jabs, pra que a distância fosse reestabelecida e Giga se recuperasse da blitz que sofreu. Já o corner do Catar apelou pra emoção, pura e simples, abre aspas. A sua mãe está ali, sentada na primeira fileira, e ela quer ver você vencendo. Não teve jeito. O abafa e a resistência bizarra do americano, que absorveu quase 500 golpes na luta contra o Max Holloway e terminou de pé, acabou prevalecendo. Na sua primeira luta de 5 rounds no MMA, Giga não conseguiu mais estabelecer o jab, não conseguiu manter a distância dos chutes e pereceu ao cansaço e ao volume de jogo superior do adversário. Com isso, o canhoto Catar aterrissou mais nos rounds 3, 4 e 5, e Giga deixou o octógono desfigurado, irreconhecível até pra própria mãe. Destaque total pra chuva de cotoveladas nos últimos segundos, direita e esquerda, que levou o Giga a knockdown. Catar se provou cruel, disposto a ir até as últimas consequências, mesmo com a luta ganha, 100% gladiador. Ele então se recupera da dura derrota pro Max Holloway, mantém a quinta posição no ranking e deve receber na sequência o número 3, e aí Rodrigues, o Pantera, ou o número 2, Brian Ortega. Já Shikadze é frustrado pela primeira vez no Ultimate, sequência de 7 vitórias seguidas interrompidas. Claro, ele ainda tem relativamente pouco tempo de MMA, pode e deve fazer muitos ajustes, mas a gente viu hoje problemas que strikers costumam ter dentro do octógono. Por exemplo, a isometria do primeiro round cobrou bastante gasolina, o octógono é um espaço bem mais amplo, que dobra, triplica a exigência de movimentação. Acabou então que Danauet não foi precipitado. Se tivesse esperado o resultado do Fight Night desse sábado, com a expectativa da oitava vitória seguida do Shikadze, teria casado o Alexander Volkanovski versus o zumbi coreano de qualquer forma. Na coletiva de imprensa, o careca ainda deu uma cutucada, uma estocada no Henry Cerrudo, que segundo ele, pra disputar o cinturão dos penas, vai ter que voltar no peso galo, reconquistar aquele título e aí sim subir. Pra quem gosta de novidade, má notícia, porque no final das contas, a categoria até 66kg não ganhou um novo bicho papão. A impressão, aliás, é que a galera que tá no topo já há algum tempo formou uma espécie de barreira intransponível, e não deixa chegar o pessoal que vem de trás. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o resultado de Giga Shikadze versus Calvin Katar, que aquece bastante a temporada 2022 do Ultimate? Vocês achavam que o Katar poderia fazer isso, ou ficaram surpresos também que o striker superior acabou perdendo uma luta que foi disputada majoritariamente em pé? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, se puder deixar o joinha ajuda muito o sexto round, e se quiser nos ajudar mais ainda, ter acesso a sorteio das nossas camisas, e também participar do nosso material e ter acesso a material exclusivo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Vou deixar o link aqui do lado da última resenha do Carrano da sexta-feira, ele fala sobre o peso galo, sobre como Aljamã Sterling pode virar o maior vilão da história do MMA, é só clicar aqui, e na noite de domingo também tem mais uma resenha, fiquem ligados no sexto round. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.